Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, espero que você esteja gostando do nosso conteúdo aqui. Obrigada a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e está sempre aqui curtindo o nosso trabalho, tá? Sempre deixando um comentário de carinho e de apoio, é isso aí que pra nós artesão o que mais importa é o carinho de todos vocês e o apoio que vocês estão nos dando, tá? Hoje eu vim trazer pra vocês uma amostra aqui, ó, é uma pequena encomenda que eu peguei, né? São quatro panos de prato, eu, pra complementar a pintura, eu fiz essas barrinhas aqui, ó, simplesinha também, ó, que charminho que ficou esse tom de lilás, tá? Fiz aqui também nesse tom de azul, ó, que ficou bonito, lindo mesmo, fiz também uma barrinha aqui, muito simples, mas delicado, né? Fiz também esse tom de laranja aqui com amarelo, ó, outra barrinha também, ó, simples mesmo, só pra complementar a pintura, tá? E esse aqui também, olha só que lindo que ficou esse aqui, o tom de pink, né? E aqui o rosa clarinho, e esse aqui eu fiz essa barrinha mais completinha aqui, ó, mais delicadinha, mais comprida, e é isso aí, pessoal, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo aqui, agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo, compartilhando, tá? Estão sempre acompanhando o meu trabalho aqui, agradeço de todo o meu coração, gratidão a todos vocês, tá bom? Se você quer encomendar esses panos de prato também, tanto nesse modelo, como de fruta, de bonequinha, e aplicação em crochê, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que estão compartilhando aí também. Se não é inscrito, se inscreve aí, deixa muito like. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.